Marcelo Favalli, fim da vida política de Netanyahu? Ah, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Tem o famoso Joe Pardin, um programa da TV americana, que a última pergunta valia isso. O modelo foi replicado, né? Qual é o futuro de Benjamin Netanyahu lá pra frente? Eu acho que a pergunta que ele se faz quando ele deita, qual é o futuro político dele amanhã, né? Isso tá muito distante. Ele tava falando sobre os soldados que foram feitos reféns, os civis que foram feitos reféns. Existe uma pressão da opinião pública, interna e externa. Porque quando a gente fala do israelense, a gente não pode descartar ou esquecer da diáspora, né? A quantidade de judeus ou descendentes israelenses que estão fora de Israel, que são muito mais numerosos do que aqueles que estão no território, fazem parte de composições sociais muito importantes, a exemplo nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, na França, que tem a maior comunidade judaica na Europa. Só pra citar alguns exemplos. Então, essas pressões também vêm de fora. A gente lembra, claro, né? Dos civis, a gente lembra dos militares. Esta semana, uma situação comovente barra constrangedora, que é a essência dessa pressão. Um bebê de primeiro nome, Kfir, fez um ano como refém. Ele também é um dos sequestrados. A família reuniu, fez um parabéns simbólico pro bebê. Isso é óbvio, virou manchete no mundo inteiro, a imagem circulou. Isso cai como uma bomba, não literal, no colo de Benjamin Netanyahu.